Então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo, Se com todo o vosso coração vos convertedes ao Senhor. Então, Samuel conhecia o coração daquele povo. Samuel conhecia não só as atitudes, mas o coração. Samuel viu que o povo de Israel não estava servindo mais a Deus de todo o coração. Eu pergunto para você, você está servindo a Deus de todo o coração? Ou você está sendo obrigado a servir a Deus? Ou você está servindo a igreja, servindo a religião? Você tem prazer de servir a Deus? Você tem prazer de falar com Deus? Eu estava comentando outrora, se eu for colocar aqui por dia, quantas pessoas nós atendemos, quantas orações nós fazemos por dia e tudo pelo celular. Às vezes eu atendo uma pessoa, vem outra, vem outra, vem outra. Isso é um prazer, um prazer tão grande poder saber que Deus toca nessas pessoas e elas são direcionadas, virem até a gente para a gente poder aconselhar, poder orar, poder abençoar. Isso não é um fardo, não é um peso, pelo contrário. É gratificante isso, poder viver a serviço de um Deus vivo, um Deus maravilhoso. Quando a Bíblia fala que Deus procura os verdadeiros adoradores, é aquela pessoa que está sempre colocando Deus em primeiro lugar. Por isso que Samuel fala, olha, se vocês se converterem de todo o coração, tem pessoas que se converteu a uma religião, mas ela não se converteu a Deus, a ponto de honrá-lo, servi-lo. Então ele diz assim, Então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo, Se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o vosso coração ao Senhor, e servi-lo só, e vos livrará da mão dos filisteus. Veja que Deus fala, servi-lo só. Samuel fala que o povo deve servir só a Deus.